Hoje é o dia da experiência e você aí vai participar juntinho comigo pra ver que bicho vai dar. Lembra dessa bolsinha aqui, dessa necessaire que eu fiz? Que ela é um trapézio baseado num trapézio pra ficar com esse fundo assim retinho de acordo com o tamanho aqui em cima e não ficar uma coisa curta ali embaixo. Então, resolvi fazer uma bolsa. É, mas não entendo nada de promoção. Então, tenho esse tamanho. Vou fazer um tamanho maior. Se vai dar certo, eu não sei. Você quer ver se vai dar certo? Então vem, me acompanha. Você vai aprender junto comigo. Vem. Bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Muito boa noite pra quem é da noite. Aquele e ele volta e relaxa apresentando pra mais um Passo a Passo. Bem, turma. Pra Natal, vocês sabem que esses tipos de necessaire saem muito. Tanto desse tamanho quanto menorzinha, bolsas maiores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma bolsa com essa mesma técnica aqui, desse trapézio. Só que eu não sei a medida direito, gente. Então, eu tô fazendo aqui, tá? Uma coisa meia louca aqui. Tô fazendo uns tamanhos aqui. E eu não sei, porque eu não entendo muito de matemática, não. Então, proporção disso aqui, gente, eu não sei não, tá? Porque eu acho que pra fazer mais ou menos desse tamanho aqui, mais maior, tá? Eu acredito que teria que fazer isso aqui em termos de proporção na matemática. Mas eu não entendo nada de proporção de matemática. Então, vamos ver que bicho vai dar isso. Se vai ficar certo no final das contas, eu vou perder todo o trabalho. Então, eu fiz um trapézio, tá? Com 46 de base, 40 de altura e 36 aqui em cima, tá? O que você faz, gente? Você corta um quadrado de 46. Tirei aqui, ó. Marquei aqui 5 pra cá e 5 pra cá. Fiz uma linha e depois eu fiz uma linha daqui até a base de cá, ó. Tá? Igual aqui, ó. Tá? Aqui eu fiz com 38, tirei 4 aqui, marquei 4 aqui e 4 aqui. Desse 4 eu puxei até a base de cá. Aí eu formo um trapézio, tá bom? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou cortar um tecido, eu vou precisar de dois tecidos. O tecido do forro. Aqui, ó. O tecido do forro e o tecido principal. Não vai levar bolso, gente, na frente não, tá? Eu vou colocar bolsos aqui dentro. Porque essa aqui não leva bolso, ela é bem simplesinha, ela não leva bolso e também não tem alça, tá vendo? Eu vou fazer alça, né, pra ser uma bolsa. E vou fazer com esse mesmo detalhe aqui, ó, porque eu achei esse detalhe aqui maravilhoso. Fica mais fácil de costurar, tá? E vou quiltar também. Essa aqui tá quiltada, eu vou quiltar também a parte de fora. Mas não vou colocar bolso do lado de fora, só do lado de dentro. Tá bom? Pra não ficar uma coisa muito complexa e muito complicada. Então, eu vou cortar dois tecidos principais e... O forro eu não vou cortar agora, só dois tecidos principais. Não, é. Porque aí depois eu faço o forro pela medida do tecido principal. Então, eu vou cortar dois tecidos principais de 40... Vou cortar um pouquinho maior. Por quê, gente? Porque eu vou quiltar. Então, se ele tem 46, eu vou cortar com 40... Deixa eu ver aqui. 46, 57, 48. Como eu vou fazer quilte caminho de bêbado, eu vou botar 3 centímetros a mais. Porque o caminho de bêbado, ele enxuga bastante. Tá? Então, eu vou botar com 49 de largura, né? E de altura, porque é um quadrado. Não. Vou botar 49 por 43. Tá? É um retângulo. 49 por 43. É esse retângulo que eu vou cortar agora. Coloquei a manta, ó. É só pegar o ferro, gente. Na parte porosa, essa aqui é a R1, tá? E na parte porosa, você deixar o ferro e ir botando devagarinho que você, ó... Vai ter a manta presa, tá? Aqui, ó. Aqui tá solto. É só botar o ferro que... Que prende, tá? Ó. Então, quiltei aqui. Esse lado não dá pra ver, mas esse lado dá pra ver, ó. Fiz um caminho de bêbado. Tá? Aqui, ó. Um caminho de bêbado nesse lado aqui. Fiz com fundo azul até ele até aparece aqui algumas partes rosa, tá vendo? Rosa no vermelho. Não gostei muito não, mas vou dar prosseguimento assim mesmo. Tá? Então, vou fazer nesse aqui também. Vou quiltar esse aqui também. É uma experiência, gente. Vamos ver se esse... Se esse aqui ficar bom, a bolsa ficar bonita, ficar legal, aí sim. Até faço uma outra com outra estamparia, tá bom? Teste é teste. Então, vou quiltar esse aqui, ó. Esse aqui não. Esse aqui e já mostro pra vocês. Bem, quiltei, né, gente? Aí, ó. Todo quiltado. Agora, eu vou vir com o meu modelo, ó. Vou colocar aqui em cima. Vou marcar. Tá um peso aqui, ó. Pra ele não sair. Vou marcar aqui e vou recortar, tá? E vou recortar ele aqui conforme a marcação. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações. Tá? Se quiser meus moldes, quiser tudo que eu faço, tem o meu telefone aí embaixo. É só vocês passarem um zap, falarem comigo. Ou ir lá no Instagram. Lá no Instagram e lá no Facebook que tem a minha loja e meu site também, tá, gente? Então, não deixe de ir lá, não, hein? Dá uma olhadinha. Tá bom? Ó. Tô fazendo aqui a marcação. Eu não tô fazendo com o giz, gente, porque as canetas que eu tenho não vai aparecer no azul, tá? Então, eu tenho que fazer com alguma coisa que apareça aqui no azul. Ó. Tá? Ó. Aí, quando eu cortar, eu vou cortar pela linha de dentro. Porque o giz, ele deixa grosso. Então, eu vou cortar pela linha de dentro, tá? Ó. Pronto. Virei a minha tábua, gente, porque senão estraga a sua marcação, tá? Então, eu virei essa tábua aqui, ó. Essa tábua aqui é o contrário. Pra não estragar. Tô usando um cortador velho, porque a manta cega muito o cortador. Então, eu uso um cortador velho. Então, eu uso o verso dele pra poder cortar. Ó. Aí. Fica certinho. Aí, tecido, eu corto com o cortador normal. Ó. Pronto. Agora, gente, nós vamos cortar o forro. Sendo que o forro, ele vai ser de acordo com esse tamanho aqui. E não com o nosso tamanho no molde. Aqui, ó. Vamos cortar o forro agora. Bem, turma. Coloquei aqui dentro, ó. E marquei os quatro cantos. Tá? Coloquei aqui dentro. Vou fazer com rosa. Marquei os quatro cantos. Agora, vou pegar aqui, ó. Agora, vou pegar aqui, ó. Nessa quina aqui. Com essa quina aqui. E vou puxar aqui, ó. Um corte. Tá? Não precisa ficar... Quem... Quem não tem a tábua, gente. Aí, você tem que fazer mesmo na tesoura. Então, você tem que fazer a linha. Né? Como eu tenho a tábua e a régua, o cortador, eu faço assim, ó. Marco os quatro cantos. Os quatro cantinhos aqui. E corto. Tá? Pronto. Os dois forros cortados, de acordo com o tamanho aqui, ó. Agora, vamos colocar o zíper. Gente, vou colocar um bolso aqui dentro. Tá? Então, vou fazer o bolso agora. Bem, turma. Cortei. Trinta por vinte e três. Coloquei uma entretela. Tá? Agora, o que que eu vou fazer, ó? Virar aqui, ó. Direito com direito. Vou costurar com o pezinho de máquina, ó. Começando aqui. Venho até aqui. Paro aqui, ó. Ou começo aqui, ó. Paro aqui. Tá? Dou retrocesso. Se eu quiser continuar, eu continuo. Aí, dou retrocesso aqui de novo. E finalizo aqui. Depois, eu venho aqui, desfaço esses pontos aqui. E desviro o bolso. Tá? Ou, se você preferir, vem aqui. Faz. Faz retrocesso. Tira da máquina. Dá o espaço. Faz o retrocesso. E termina aqui. Aí, é com você. Como é que você vai fazer, tá? Pra depois a gente desvirar isso. Cortei aqui as pontas, tá? Deixei o espaço. Agora, vou desvirar. Bolso, você faz do tamanho que você quiser, tá? Eu tô te dando uma metragem. Você pode fazer dois bolsos, um pra cada lado do forro. Pode fazer um só. Eu vou fazer um só. Porque com dois, eu sempre me embolo toda na hora de mexer na bolsa. Então, com um bolso só, só tem aquele. Então, as coisas só podem estar naquele bolso. Ó. Por que que eu botei entre tela, gente? Coloquei entre tela? Porque senão o bolso fica muito mole. Fica molendo demais, tá? Ó. Nunca use a tesoura pra fazer isso, tá, gente? Aqui, ó. Agora, eu vou pro ferro. Vou bater aqui, ó. Ó. Acertar aqui direitinho. Vou vir aqui com o meu forro. Só o forro, tá, gente? Aqui, ó. Essa parte aqui, você deixa separada. Ó. Aí, vou vir aqui e vou colocar o meu bolso aqui, ó. Vou prender ele aqui. Vou passar ele direitinho. Aí, vou passar retrocesso aqui em cima. Venho, costuro ele todinho aqui. Retrocesso aqui, tá, gente? Você tem que pegar aqui fora e aqui dentro. Por quê? Porque isso aqui a gente manuseia. Então, a gente força muito isso aqui. Então, tem que dar retrocesso aqui, tá? Então, vou acertar ele. Altura, gente. Se você quiser o bolso mais baixo, você bota pra cá. Quer o bolso mais alto, pra cá. Não esquece que aqui nós temos a caixa de leite. Então, mais ou menos 5 centímetros aqui. Então, cuidado pra não botar o bolso muito cá embaixo. Fica feio também. Então, vamos botar aqui, mais ou menos, ó. Eu acho que 5 centímetros é o suficiente. Isso. 5 centímetros, ó, gente. 5 centímetros é o suficiente. Você quer botar o bolso bem no meio? Você vai chegar aqui, ó. Vai dar... Marcar aqui o centro do tecido, ó. Faz um pique aqui. Centro do tecido. Porque você vai precisar dessa marcação pra colocar o fecho. Depois que você tiver passado aqui, você vai também fazer a mesma coisa. Só que você não vai dar um pique aqui, né, gente? Vocês vão marcar com a caneta. Tá bom? Aí, a mesma coisa que você fez aqui, você faz aqui, ó. Dá também um pique aqui embaixo, pra você saber aonde fica o meio. Ó. Porque vai te auxiliar a colocar o bolso bem no meio do trabalho. Aí, você vem, passa uma linha. Aqui, ó. Passa uma linha. Passa uma linha. Passou a linha. Vem aqui, ó. Se você quiser uma coisa bem direitinha mesmo, faz uma linha aqui de 5 centímetros. De distância daqui, ó. 5 centímetros. Pra você saber onde é que você vai encaixar o bolso. Gente, essa canetinha aqui, a caneta aqui apaga com o ferro, tá? Então, cuidado pra não passar uma caneta bique aqui. Senão, não vai sair. Porque aí, quando você tiver marcado aqui o meio, é só você chegar aqui, ó. E pronto. A mágica está feita. Aqui, nós vamos colocar ainda o fecho. Tá? Então, se você achar que isso aqui é pouco, você pode descer mais um pouquinho. Aí, é com você. Tá bom? Então, eu vou passar isso aqui, passar na máquina e costurar aqui. Pronto. O buraco que você fez aqui pra desvirar, você bota pra baixo, tá, gente? Senão, vai ficar um buraco aqui em cima. Porque aqui em cima, gente, não vai passar costura. Tá certo? Já coloquei aqui. Agora, você vai pegar o fecho. De 33 centímetros. Tá? Vai fazer dois quadrados de 4 por 4. Tá? Não é picape, não, gente. É dois quadradinhos de 4 por 4. Que nós vamos fazer um acabamento aqui, ó. Você vai pegar aqui, ó. Direito com direito. Vai passar uma costura aqui. Vai virar. Ó. E aqui, você vai virar de novo. Você vai colocar aqui como se fosse um viés, tá? É como se você estivesse fazendo isso aqui, ó. Um viés aqui. Você vai chegar aqui, ó. E costurar aqui, ó. Ó. Tá? Você vai fazer isso numa ponta e isso na outra. Tá bom? Não tem problema aqui ficar maior, não. Depois a gente acerta. Bem, turma, coloquei aqui os dois tracinhos. Tá vendo? Ó. Esse fecho aqui, gente, eu comprei ele a metro, tá? Mas você pode comprar aí ele do tamanho certinho. Coloquei um pingente diferente, tá? Vocês que sabem, se querem colocar algum frufru. Eu coloquei esse frufru aqui. Então, vamos lá, ó. Marquei aqui o meio do tecido. Ó. Tá aqui, ó. Marcado aqui, ó. O meio do tecido. Dobrei aqui também. E marquei o meio do fecho. Tá? Aqui, ó. O meio do fecho tá marcado. Agora eu vou, ó. Lá do direito do zíper. É onde tem o cursor. Direito do zíper com direito do tecido. Vou colocar. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações, tá? E vocês saberem tudo que eu posto. Quer falar comigo? Só acessar aqui embaixo. Quer comprar meus produtos? Só acessar aqui embaixo. Que vocês têm tudo aí, tá? Então, ó. Direito do tecido. Direito do zíper. Direito do forro. Ó. Vou marcar aqui primeiro pra gente não se perder. Ó. Vai ficar assim mesmo, gente. Faltando um pedacinho de zíper, tá? É assim mesmo que tem que ficar. Ó. Agora você vem com o direito do forro. Gente, quem não souber fazer assim direto. Primeiro prega o zíper. Depois você vem com o forro. Tá? Quem não souber fazer assim direto. Pregar tudo junto. Tá bom? Eu vou pregar tudo junto porque eu já sei fazer. É. Tá certo? Então, ó. Onde tá a marcação aqui? Você também marcou esse tecido aqui. Coloca todas as marcações assim, ó. Juntinhas. Ó. E vamos pregar esse zíper aqui. Quem tiver o calcador de zíper, usa o calcador de zíper. Quem não tiver vai ficar um pouquinho mais complicado, mas dá pra fazer. Tá bom? Ó. Aqui. Pregando certinho aqui, ó. O zíper. Bem na beirinha do tecido. Tudo da beirinha. O cursor, gente, você vai ter que andar com ele quando a máquina chegar aqui, tá? Porque a máquina não vai passar por cima dele. Aí você levanta a alavanca. Vem aqui por trás. Anda com o zíper. Pra você poder andar com a máquina. Tá? Chegou um determinado ponto, você fecha o zíper e aí você continua. Tá? Vamos lá. Vou colocar esse zíper aqui e já mostro pra vocês como é que a gente faz pra colocar o outro lado. É praticamente a mesma coisa, tá? Pronto. Eu passei aqui a costura, tá? Andei com o zíper, tá vendo? Agora eu jogo tudo pra lá, ó. Vou jogar tudinho pro lado de cá. Aqui, ó. Agora, gente, eu vou esticar isso aqui bem. Como essa aqui é a manta R1, ela não tem cola aqui. Então, o que que acontece? Eu vou ter que prender o forro aqui bem preso pra poder passar uma costura aqui, ó. Mas eu quero que isso aqui, ó, esteja bem esticado e bem certinho. Pra quando eu passar a costura, prender, né? Prender aqui bem preso e o zíper, quando abrir e fechar, ele não pegar essa costura aqui. Tá bom? Então, vamos prender aqui e vamos passar aqui, ó. Uma costura aqui, ó. Você pode passar até duas costuras se quiser. Uma bem na beiradinha, se você quiser. E uma um pouquinho mais pra baixo. Pra quê? Pra que pegue esse bolo de costura que tem aqui, ó. Pra isso aqui ficar preso. Então, você pega um pouquinho mais pra baixo, ó. Aqui, ó. Tá? Por causa desse bolo de costura aqui. Tá bom? Aí é com você. Bem, então, ó. Passei aqui, ó. Passei a outra costura. Já tá firme. Tá? Gente, mas não deixa isso aqui solto, não. Porque várias vezes eu já fiz isso e prendi o forro cá em cima. Então, deixa ele sempre preso aqui embaixo por via das dúvidas, tá? Então, agora aqui, ó. Direito, a mesma coisa. Direito do zíper com o direito do tecido. Ó. O meio. Marcar aqui o meio. Ó. Com o meio do zíper que a gente já marcou ali, não foi? Então, vamos prender aqui, ó. O meio aqui com o meio aqui. Ó. Vamos prender todo ele, igual que a gente fez do outro lado, gente. O zíper tem que andar também, pra não bater no calcador. Só que o forro, só que o forro, ao invés da gente colocar aqui, nós vamos virar e colocar, ó, direito com direito. Marca o meio desse aqui também, ó. Vamos marcar o meio desse. Aqui, ó. Tá? Porque nós vamos ter que pegar no zíper aqui, ó. Também no meio. E vamos costurar tudo. Não sabe costurar tudo, gente? Então, primeiro prega essa parte. Depois, você vem com a outra e prega. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Direito com direito. Vamos prender aqui. Bem no meio, tudo aqui certinho aqui, ó. Zíper. E a parte de baixo. E vamos passar aqui o calcador de prega zíper. Tá bom? Então, vamos lá. Aí, turma, já passei. Ó, tá? Agora, vamos abrir e vamos fazer a mesma coisa. Esticar aqui bem esticado. Prender o forro pra fazer aquela costura batidinha, tá? Então, vamos fazer, ó. Essa costura e essa costura aqui. As duas costuras. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever e dar like, tá? Tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Vamos lá, gente. Bota o dedo aí, ó. Clica aí. Vamos lá. Turma, eu comprei essa alça aqui, ó. Mas compre a alça de algodão, tá? Essa alça aqui de poliéster, ela é muito ruim de trabalhar. E você não pode bater o ferro. Se bater o ferro, vai ficar preso aqui. Ó, no ferro isso aqui. Então, não tem como. Essa alça tem 75, tá? 75, você tem que ter o tecido um pouquinho maior pra gente poder fazer, ó, o acabamento aqui na ponta, tá bom? Pra gente poder fazer aqui esse acabamento. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Essa faixa tem 9 centímetros. Se vocês preferirem, corte com 10, pra dar uma sobra aqui um pouquinho maior, que ficou bem apertado, tá? Pra dobrar aqui. Então, você faz um pouco maior, porque nós vamos colocar aqui, ó, primeiro, direito com direito, tá? Esse aqui tem, esse preto tem direito. Porque de um lado ele é rajado, do outro ele é liso, ó. Direito com direito. Você vai passar aqui um pouquinho... Faz com 10. Eu acho que é melhor fazer com 10. Faz com 10 e coloca um pé de máquina. Porque eu fiz com 9 e coloquei menos com pé de máquina. Aí vai confundir vocês. Então, faz com 10 e coloca um pé de máquina, tá bom? Pra costura aqui. Deixa sobrar aqui um pedaço. Você vai passar nele todinho aqui. Depois que você passou aqui, ó, não tem que fazer nada. A gente ia encapar mesmo, ó. Você vai virar pra lá, ó, virar de novo. Aqui você vai abaixar. E quando você vier com esse aqui, ó, você vai fazer a dobra aqui e vai fechar. Tá? Vai fechar aqui junto, ó, aqui, ó. Tá vendo? As duas alças prontas, ó, tá? Então, o que você vai fazer agora? Pegar aqui a bolsa, puxar tudo pra cá. Porque nós vamos precisar fixar essa alça, tá? Então, ó, eu escolhi aqui o tamanho seguinte. Daqui, ó, de onde tá pegando o final aqui, ó, pra cá, você coloca 4 centímetros. Tá? E daqui do fecho aqui, ó, pra baixo, você coloca também 4 centímetros. Tá? Então, 4 pra cá e 4 pra lá e você vai fixar as duas pontas aqui. E vai fazer a mesma coisa do lado de cá. Ó, 4 pra cá e 4 pra baixo. Ó, aqui, ó, 4 com 4, você vai fixar aqui. As duas, quando você fechar, elas têm que tá casadinhas aqui, tá? Aqui, ó. Elas têm que tá casadinhas aqui, ó. Tá bom? Então, pegando dessa beiradinha pra cá, 4 e daqui, ó, da sua costura pra baixo, 4. Tá? Aqui a mesma coisa. Daqui pra cá, 4 e daqui pra baixo, 4. Vamos fixar isso aqui. Cuidado, gente, tem que deixar o fogo solto, não pode prender o fogo. Tá bom? Vai prender só aqui. Nada de prender no fogo. E, gente, essa é uma costura que ela tem que ser bem reforçada, porque é isso aqui que segura o peso, tá bom? Além de você costurar aqui em volta, você faz um X aqui, ó, de costura aqui no meio, tá bom? Porque depois vocês podem colocar, eu vou colocar um botão, ó, tá? Pra ficar bacana, eu vou colocar esse botão aqui, tá? Isso aqui tá errado, tá, gente? É assim, ó. Tá? A alça é em direção ao zíper. Aí você tem que vir aqui, ó, ó, presta atenção, hein? Bem, turma, olha só, na hora que vocês forem pregar as alças, pregue um lado, estica a alça, tá? Pega a ponta, ó, e vira pra colocar, senão ela vai ficar torcida, tá bom? Depois a gente vai colocar uns frufru. Eu vou colocar esse botão aqui em cima pra finalizar o acabamento. Vocês podem colocar aqui várias coisas, tá bom, gente? Vocês podem colocar um laço, uma fita, uma argola, podem colocar um fuchico, pode colocar, gente, o que vocês quiserem, a ideia é de vocês, tá bom? Então, eu vou pregar essas alças aqui e já mostro pra vocês. Preguei os botões, ó, eles são só enfeites, tá? E como eu falei pra vocês, cuidado pra quando pregar essa peça aqui, essa aqui não prender aqui, tá? Porque a minha prendeu. Por mais que eu prendesse, a minha prendeu. Tive que desmontar tudo e fazer de novo, tá? Porque não pode pegar o forro, não pode ficar aqui. Agora, nós vamos desvirar, ó, vamos colocar o forro de um lado e a parte da bolsa do outro. Vamos alfinetar tudinho pra gente costurar. Fechou esse lado aqui, gente? Você vai deixar aqui, ó, uma parte aberta aqui, tá? Você também tem que prender esse lado aqui certinho, tá? Ó, certinho. Porque também vamos passar uma costura aqui também. Então, ó, nós vamos deixar aqui, ó, uma parte aberta pra gente desvirar essa bolsa depois, tá bom? Depois que a gente terminar aqui. Então, vamos começar aqui, retrocesso. Vamos fazer ele todinho, todinho, tá? Quando a gente chegar aqui, dá retrocesso de novo. Deixa aqui, ó, uns sete dedos, mais ou menos, tá? Pra você poder desvirar a bolsa. Então, vou passar essa costura aqui e já mostro como é que nós vamos fazer essa caixinha de leite. Passei a costura toda em volta. Eu ia passar o zigue-zague todo em volta, mas aí eu descobri que eu não posso passar agora. Então, depois que a gente terminar as caixinhas de leite, a gente passa o zigue-zague em volta, tá? Então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu tenho que marcar aqui, ó. Eu dobrei. Enfiei um alfinete de um lado pro outro, tá? Pra marcar, porque o centro tem que ficar certinho. Então, você vai abrir aqui, ó. Vai abrir. Vai abrir essas costuras aqui também. Vai pegar um alfinete, vazar no meio da costura aqui, com a costura do lado de cá. Igual que a gente faz patchwork, gente. Ó. Você vai vazar aqui e vazar do lado de cá, no meio da costura. Pro fundo ficar certinho. Costura com costura, ó. Vazou. Ó. O que você fizer nesse lado aqui, gente, vocês vão fazer em todos os quatro cantos, tá? Ó. Marcou, não marcou? Ó. Abre essa costura aqui, ó. Ó. Agora, aqui, ó. Da ponta. O que que você vai fazer, ó? Vocês poderem ver bem direitinho. Tá marcado, não tá? Vocês vão vir com a régua. Ó. Aqui, ó. Onde tá aqui a bifurcação. Vocês vão colocar a régua no cinco. Ó. No número cinco, bem no meio, ó. Aqui, ó. Ó. O cinco aqui. A linha aqui, ó. Bem no meio. Vai dar quatro pra cá e quatro pra lá. E você vai passar uma linha. Aqui, ó. O cinco pra cá, ó. Um, dois, três, quatro. Ó. Pega aqui no nove. E aqui no um. Tá vendo? Vocês vão passar uma linha aqui. Porque nós vamos passar uma costura aonde está essa linha. Tá bom? Aqui, ó. Tá? Então, aqui no cinco. Com o número cinco aqui em cima. Ó. Número cinco aqui em cima. E vamos passar uma linha. E agora nós vamos fazer isso nos quatro cantos. Tudo que a gente fez aqui, nós vamos fazer nos quatro cantos. Inclusive, aqui, ó. Abrir. Marcar o meio direitinho. Apesar de que aqui, gente, não tem tanta necessidade. Isso aqui é o fundo da bolsa. Tá? O forro. Então, não precisa nem enfiar o negócio, não. Só abrir aqui e marcar os cinco. Tá? E passar a costura. Então, vou fazer isso e já mostro pra vocês a finalização. Bem, turma. Aqui, ó. Passado. Chega aqui com a tesoura e, ó. Essa tesoura aqui, gente, é tesoura de picotar. Mas pode cortar com tesoura normal, tá? Ó. E agora, a gente passa um zigue-zague aqui nessas pontas. Então, vou passar agora um zigue-zague em torno dela todinha. Por quê? Porque, normalmente, tecido desfia. Tá vendo? Então, pra não desfiar, a gente passa um zigue-zague, ó. Nela todinha. Tá? Inclusive, aqui, ó. Tá? Aqui, eu já tinha passado. Tá vendo? Termino de passar aqui e passo nela todinha e vamos desvirar. Pronto. Turma, olha só. A linha aqui tá preta, mas não tem problema, não. Se você quiser, bota a linha do forro. Mas isso não vai aparecer. Tá? Ó. Agora, aqui, pelo buraco. Você sempre tem que deixar o zíper aqui aberto, tá, gente? Esqueci de avisar vocês. Senão, vocês não têm como desvirar a bolsa, não. Vai ficar complicado. Quer dizer, tem como desvirar? Tem, mas só vai ficar um pouquinho mais difícil. Você vai ter que abrir o zíper. Então, vamos, ó. Passar tudo aqui pelo buraquinho. Ó. Tá vendo? Porque é indiferente a cor da linha. Não vai mudar em nada. Vai ficar tudo pra dentro, ó. Ó. Tá? Essa linha aqui é da canetinha que apaga. Se vocês quiserem apagar, apaga. Ó. Só desvirar. Pronto. Desvirar aqui, ó. As dobras da bolsa. Enfia a mão por aqui, ó. E desvira aqui a dobra da bolsa, ó. Aqui, ó. Tá vendo, gente? Ó. Desvirar aqui. É agora que eu vou ver se vai ficar uma bolsa bacana, gente. Lembra? Lá, Denise? Que eu não sei. Vou saber agora se ficou uma bolsa retangular ou se ficou uma bolsa desproporcional. Né? Aqui. Forro pra dentro. Vamos, ó. Fechar esse forro aqui. Tá? Passar uma costura nesse forro aqui e fechar. Aí. Gente, ó. Ficou uma bolsa bem diferente. Tem que tirar aqui, ó. Essa dobra aqui e abrir. Tá? Pelo buraco. Tem que fazer isso pelo buraquinho também. Ó. Aqui, ó. Deixa eu virar aqui, ó. Tá? Pra ficar um acabamento bacana. Desse lado aqui também. Um. Aí. E agora nós vamos ver como é que ficou. Tá? Então, daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que ela ficou proporcional ou não proporcional. Já é? Segura aí. Gostado da aula? Viu como é que se faz uma bolsa sem você ter medido e inventando medido? Proporção no proporção. A bolsa saiu, não saiu? Você quer ver como é que ficou? Não quer? Mas antes, vou mandar uns beijinhos. Tem gente me pedindo beijinhos, gente. Vou mandar uns beijinhos agora, agora, agora. Pra Wanda Santos. Wanda, você não me disse de onde é que é do Rio de Janeiro aqui. Rio de Janeiro é grande, hein? Tá? Mas um beijinho pra você. A Marlene Batista. Também me disse da onde? Marlene, como é que eu vou saber de que lugar do Brasil você tá falando? Fica a localidade e o estado. A Valdirene de Itubira, Bahia. A Marina de Lagarco Sergipe. Gente, beijo lindo, beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês, tá bom? Continuem colocando a cidade de onde vocês estão falando pra eu mandar muitos beijinhos pra vocês. O tapão tá todo, peraí. Ah, agora ficou direitinho, ficou? Espetáculo, ó. Então, vamos lá. Gente, não deixe de compartilhar, se inscrever, dá like. Ir no meu Instagram também, me seguir. Ir no meu Facebook, participar do meu grupo no WhatsApp. Ir no meu grupo no Facebook. Por quê? Gente, por exemplo, moldes pequenos eu posto. Então, vocês podem adquirir através dos meus grupos, tá bom? Sempre que eu faço um molde que ele caiba mais ou menos uma folha 4, eu publico lá pra vocês simplesmente cheiram carne e terem o meu molde, tá? Fora isso aí, só comprando, só adquirindo meus moldes através dos cadernos, né? De moldes. Quem quiser, acessa aqui embaixo, é só rolar aqui, ó. E tem aqui meu telefone, vocês podem adquirir o meu caderno de moldes. Quer comprar os meus produtos? Quer comprar essa bolsa? Então, acessa aqui embaixo, ó. Ela tá no Instagram, ela tá no Facebook e ela tá também no meu site, tá? Que vocês podem adquirir através da compra. Se preferir, vem aqui no meu ateliê pra me conhecer. Quer uma aula? Eu também dou aula particular pra você aprender a fazer essa bolsa. Quer uma aula só pra aprender a fazer a bolsa? Então, dá o pulinho aqui, tá bom? Só que eu vou te dizer, né? Dá o trabalho, mas é um prazer ensinar pra você, tá bom? Então, vamos ao que interessa, porque tá bom? A Bessinha tá falando demais hoje, Cláudia. Eu tô, assim, muito, muito agitada porque eu consegui fazer a bolsa. Gente, ficou numa proporção bárbara. Isso mesmo. Mas se você quiser fazer com fundo maior, também pode. Você aumenta um ou dois centímetros e faz uma proporção maior. Olha, 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 olha. Tô subindo, tô subindo, tô subindo. Olha como é que ficou, tá vendo? Não ficou aquela coisa pequena aqui embaixo, né? Conforme a gente faz a caixinha de leite, aqui embaixo fica pequena. Não ficou pequena. Ficou numa proporção, ó. Maneira, tá ligado? Ó, aí. Seus botõezinhos, ó o ponto. Se você quiser, você pode aumentar aqui, ó. Ela ficar mais larga aqui embaixo. Então, ela vai diminuindo a altura. E é que quanto mais larga você faz aqui embaixo, menos de altura ela fica. Já é? Então, a minha mocinha aqui, ó. Espetáculo, né? Então, é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. É minha mocinha mais forte. Mas aí, gente, vamos!